Fala galera, sejam bem-vindos a Bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro ônibus não é tudo igual. Geralmente quando os fabricantes lançam novos ônibus, eles fazem uma primeira unidade de demonstração para sair por aí apresentando para potenciais clientes. Lá em 2015, a Comil lançou o ônibus que talvez tenha sido o modelo de mais sucesso da história dela, o Campione Invictus. E eu fui no lançamento nesse dia, então eu estava aqui pensando nesses últimos dias, por onde será que está hoje aquele Invictus que eu fui no lançamento lá em 2015? Pois é, essa será a nossa história de hoje. Se você gosta dessas histórias que a gente traz aqui no quadro ônibus não é tudo igual, eu conto já com o seu like aí porque ele é muito importante para a gente e se você quiser apoiar a criação de conteúdo para a gente trazer mais histórias como essa, junte-se a nós no clube de membros do canal, assim o seu nome aparece lá no final do vídeo junto com outros apoiadores. Se você assiste as lives aqui do canal, imagino que você já tenha percebido que dos modelos rodoviários atuais, os Invictus são, disparado, os ônibus que eu mais gosto. E eu vou precisar fazer um paralelo com a minha vida profissional para vocês entenderem o quanto eu gosto dos Invictus. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 29. Durante todo esse período, eu só faltei ao trabalho, independente de quem trabalha ou estava, eu só faltei ao trabalho uma única vez e isso aconteceu numa quarta-feira em 2 de setembro de 2015. Nesse dia, inclusive, eu gravei vídeos aqui para o canal no período em que eu deveria estar trabalhando. E sabem para que eu faltei naquele dia? Então, eu faltei para ir no lançamento do campeão Invictus 1200. Nas semanas anteriores, a Comil ia soltando nas redes sociais dela algumas pistas sobre o campeão Invictus. E isso ia gerando uma expectativa no meio da busologia de ver como seria ele por completo. Tanto que no evento em que o Invictus foi lançado, havia busólogos de vários estados, galera que veio de longe mesmo para vê-lo de perto. Hoje mais cedo, eu estava aqui relembrando esse dia e pensando onde será que está hoje aquele Invictus que me fez faltar no trabalho para ir fazer um vídeo dele. Mas de seguir, tem outra história interessante desse dia. O Invictus foi lançado em um local chamado Transamerica Expo Center, que fica na zona sul de São Paulo. E nesse dia, eu acabei confundindo Transamerica Expo Center com Expo Center Norte. E fui parar no lugar errado, no outro extremo da cidade de São Paulo, que não é pequeno, né? Eu tinha me programado para chegar às 9 da manhã no evento, mas eu só fui chegar mesmo lá para o meio-dia. Eu queria chegar cedo para poder filmar o carro vazio. Quando eu cheguei no evento, ele já estava lotado e ficou bem difícil fazer um vídeo. Então, eu acabei permanecendo lá do meio-dia até às 7 da noite. Nesse horário que eu fui embora, já haviam poucas pessoas por lá. Em volta do Invictus, já tinham vários funcionários da Comil juntando as coisas para ir embora. E, inclusive, eu ouvi eles comentando que durante o evento, a Novo Horizonte tinha fechado a compra de 20 unidades do Invictus. Pouco tempo depois, a Novo Horizonte seria a primeira empresa a receber o Invictus, né? Fora esse que foi utilizado lá no lançamento. Mas e aí, esse Invictus que eu gravei lá naquele dia, por onde ele anda hoje? Eu achei que a busca seria difícil, mas tem um detalhe específico nesse Invictus que acabou ficando fácil de encontrá-lo. O chassi desse Invictus é o Volvo B380R. E existem poucos Invictus com esse chassi. A quantidade total deve ser algo em torno de 15. E esse carro exposto no dia do lançamento tem uma sutil diferença dos outros Invictus com esse mesmo chassi. Nessas duas imagens, temos dois Invictus com o chassi B380R. Reparem na posição do eixo dianteiro dos dois carros. O Invictus exibido no dia do lançamento tem o eixo dianteiro numa posição mais pra frente. Enquanto todos os outros Invictus com chassi B380R tem esse eixo numa posição mais recuada. Se você não conseguiu notar a diferença, compara a posição do eixo dianteiro com essa divisão vertical que tem logo à esquerda dele. Em outubro de 2015, o Invictus apresentado no lançamento foi vendido para uma empresa chamada Malitur, que é da cidade de Catanduva, no interior de São Paulo. Lá ele recebeu o prefixo 7700. Olha ele aí ainda sem placas e embrulhado para presente na garagem da empresa lá em Catanduva. A Malitur é uma empresa de turismo que roda pra tudo que é canto do Brasil. E também faz muito turismo de compras, trazendo comerciantes da região onde a empresa fica para o Brasil em São Paulo. Das mãos da Malitur, ele já rodou pra tudo que é lugar. Os primeiros registros dele rodando foram feitos em viagem para Londrina, ainda em 2015. Pra falar só dos destinos mais distantes, ele já foi fotografado em Poços de Caldas, em março de 2016. Várias vezes já foi fotografado em Aparecida, levando religiosos ao santuário. Em janeiro de 2017 foi fotografado em Goiânia. Em novembro de 2017 foi fotografado em Atibaia. Ele aí agora em Ribeirão Preto, em agosto de 2019. Foto dele em Barueri, num evento religioso em setembro de 2019. Registro em Lambari, Minas Gerais, em fevereiro de 2020. Foto dele em Divinópolis, em outubro de 2020. E essa aí é a foto mais recente que eu encontrei dele, feita às vésperas do ano novo, em dezembro do ano passado. Ele tá passando aí na região de Limeira. Uma coisa interessante é que a programação que a Comil usou no letreiro dele no dia do lançamento, com o nome Campeone, em branco, e o nome Invictus 1200, em laranja, continuou sendo usada no carro por muito tempo. E se vocês quiserem conhecer mais detalhes dele, o vídeo que eu fiz lá naquele dia que eu faltei o trabalho pra ir ver o lançamento dele, vai tá aí na descrição pra vocês assistirem. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do quadro Ônibus Nova Tudo Igual. E hoje a gente pôde ver pra onde foi, né, quem comprou o primeiro Campeone Invictus, aquele ônibus que eu fui ver lá no lançamento em 2015, né, lá naquele setembro de 2015. Faltei no trabalho pra ir pro lançamento daquele ônibus. E eu mesmo tava curioso em saber por onde que ele andava, porque eu nunca tinha tido, assim, essa curiosidade, nunca cheguei aí atrás pra ver. Bom, galera, é isso, essa foi mais uma história aí do quadro Ônibus Nova Tudo Igual. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, e se não for inscrito ainda, inscreva-se no canal. Assim você recebe uma notificação toda vez que sair um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, e semana que vem eu tô de volta com mais um vídeo do quadro Ônibus Nova Tudo Igual. Fui! Fui!